O evento que está sendo realizado hoje aqui no Engenho Males é um evento que está contando com o apoio da Prefeitura Municipal, dos sindicatos de produtores, principalmente da EMATER, também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, que está ajudando neste evento. Eu quero, em nome do prefeito Boda, agradecer ao pessoal do SENAR, ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, por este momento, porque é muito importante a barragem subterrânea ser estendida a todo o município de Alagoa Grande. Então, parabenizo a todos pelo evento e quero dizer que a Prefeitura de Alagoa Grande sempre estará aberta com apoio para estes momentos.